No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o bigode chinês, o famoso bigode chinês que tanto incomoda vocês e que é uma das principais queixas aqui do consultório, ele foi o mais votado na nossa enquete. Então, o bigode chinês essencialmente ele se forma pelo deslocamento e queda do rosto e muitas vezes, principalmente quem tem a bochechinha mais proeminente, essa bochecha cai aqui por cima do sulco e faz com que esse bigode chinês fique ainda mais fundo. Então, pra isso, quando a gente fala em tratar o bigode chinês, a gente precisa, primeiro, elevar o rosto. Isso normalmente é feito através dos procedimentos que fazem efeito lifting, como por exemplo, ultrassom microfocado, ultraformer liftera, os fios de sustentação e até o preenchimento com MD codes que a gente consegue sustentar o rosto. O segundo tratamento é o tratamento da flacidez, que essencialmente a gente pode fazer com os lasers, como o fotona, por exemplo. A gente pode também fazer com o bioestimulador de colágeno e, nesse caso, primordial pra isso é o uso do Harmonica, que é um bioestimulador junto com o ácido hialurônico, mas também a gente pode usar o Sculptor, o Radiesse, se essa pele for mais fininha e eu tiver como objetivo também fazer com que essa pele fique mais fina. E, por último, somente no final, é que a gente faz o acabamento desse bigode chinês, aí sim, utilizando um preenchedor ou um fio que faça efeito preenchedor nessa região. Mas, muitas vezes, às vezes, a linha já é bem marcada e, nesses casos, entra também como essencial o uso de alguma tecnologia que melhore a qualidade dessa pele e dessa linha fina. Por exemplo, um laser como o Lavian, o próprio fotona e, às vezes, até um microagulhamento. Então, se você quer melhorar o seu bigode chinês, vem que a gente vai te ajudar.